Vai com o pessoal pro Marela, tá bem? Toca o mambo, toca o mambo! Xê! Guarda com o mambo! Xê! Você vê que foda, você tem ganho! Xê! Ei, minha vida! Quatro! Vem, vamos lá, vai! Bota do princípio! Vamos lá, Fé! Magnata prepara o saldo e o... O Cagama Júnior também prepara o saldo aí! Vamos embora! Vamos ver aqui isso aqui, como é que funciona! Marela, vamos! Xê! Xê! Vem, vamos lá! Agora sim, calma! Quem ganhou? Foi ela! Foi ela! Agora calma, 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 bom pessoal! Quem ganhou foi ela! Ou isso tem empate? Cagama Júnior vai dar o saldo, o Magnata, o saldo! Tem empate! Vamos lá, mas um cheirinho! Enquanto o giz da fia vem! DJ Boto Ambo! Tchau! É isso独 Magna! Cheirinho! Vamos lá, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem ando, vem! Tchau, tchau.